Live todos os dias, 2 horas da tarde, na Bigo, link na descrição. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bim, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez trazendo X-Carro. Faz tempo que eu não trago X-Carro aqui no canal, né? A galera tava pedindo pra eu trazer, então tá aí o X-Carro que vocês pediram, pessoal. Obviamente que eu sempre jogo, né? Aquele X-Carro de cria, porque eu gosto de mostrar minha habilidade, gosto de mostrar minha arte, né? Que o pai é insanamente insano. E galera, se vocês gostam de X-Carro, não esquece de pancar o dedo nesse like aí, muito importante o seu joinha. Se inscreve no canal, ativa o sino pra não perder nenhum vídeo. E mano, já vou pegando o kit, fi, tá ligado? Já vou pegar muito kit aqui. Que kit no X-Carro é importante. Se a gente não pega agora, a gente se ferra depois. Agora, tem que ter algum jeito de pegar mochila no X-Carro agora, porque antes era moeda. Ah, já sei onde pega moeda. O pai já sabe onde que pega. Ó, ali na caixa eu acho que não vai ter nada, né? E provavelmente já tem... Ah, achei. Achei, troca. Na caixa esquece. Na caixa, meu amigo. Pegamos aqui. Vamos ver se na caixa... Ai, ai, ai. Sai, miserável. Meu Deus, cara. Peguei mochila. Pegaram minha mochila. Não, não creio. O que é isso aqui que tá me batendo, vagabundo? Opa, o papai pegou gelo aqui. Pelo menos já dá pra se proteger. Até agora eu não achei nenhum carro. Véi, não tem nenhum carro, rapaziada. Pro pai pegar. Meu Deus, eu vim de... Eu vim com o personagem de carro, mas tá difícil achar, véi. Sai fora, troca. Sai fora. Mano, tem um moleque chatão aqui, véi. Caraca, mano. Que essa lenda? Deve ser o Garu, mano. Não é possível não, rapaziada. Meu amigo, tela demais, troca. Opa, carrinho aqui, ó. Vai seco aí, ó. Ah! Foi seco, meu parceiro. Achou que o pai ia ficar moscando aí, né? Ai, tomei. Tomei! Ai, meu Deus. Caraca, véi. Quase. Quase que o pai roda, mano. Corre, corre, bim. Dá aquela rilada de cria, 530 de vida. Por que eu tô 530 de vida, mano? Oxê. Ai, tomei. Meu Deus do céu, que cagada. Caraca, é nada, véi. Meu Deus do céu, véi. Vocês viram isso? Que mentira? Que mentira, tropa. Meu Deus, ia tomar uma pedrada ali, mano. Meu Deus, o cara tá me telando na live, rapaziada. É por isso que é ruim gravar vídeo em live, pessoal. Nunca gravem vídeo em live, véi. Os moleques atrapalham demais, véi. Eles querem estragar meu vídeo, rapaziada. Só porque eu falei que eu ia mostrar... Eu falei que eu ia mostrar minha arte. Esse cara falou, vai mostrar na cadeia, bim. Vou estragar sua... Vou estragar sua festa, fio. Ai, meu Deus. Aí vocês vão falar o quê? Que eu sou ruim. Mas não é que eu sou ruim. É que eles tão vendo aonde eu vou. E ó, eu coloquei roupa genérica, hein, pessoal. O que que é roupa? Ai, tomei. Tomei. Tomei, tomei. Sai, 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 sai. Nossa senhora. Eu coloquei roupa genérica. Vocês tão vendo que eles tão com roupa verde, né? Eles também tão me vendo com essa roupa verde. Eles também tão me vendo com essa roupa verde. Ai, ai. Sai, sai. Meu Deus. Caraca, velho. Nossa senhora. Os moleques é muito roubão, velho. Muito telador, galera. Não tem condição, mano. Sai. Ai, meu Deus do céu. O que que eu faço nessa vida? Eu não sei o que que eu faço, rapaziada. Não achei carro, não achei moto. Não achei nada, velho. Se eu tivesse de carro ou de moto, eu tava mais tranquilo, velho. Mas eu acho que não tem mais não, tropa. Acho que não tem mais não. Meu Deus, cara. Meu Deus. Ai. Sai. 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 Peguei. Peguei. Respeita. Respeita. Respeita, tropa. Respeita, lenda, rapaz. Tá maluco? Ah, vem telador. Vem pra cima do pai, fi. Ah, respeita. Peguei o carro monstro. Quero mais nada, tropa. Quero mais nada, seu telador safado. Agora, agora é a vingança, fi. Agora é a vingança do homem, fi. Ah, ah, ah. Uma hora da caça, outra do... Uma hora da caça, outra do caçador, rapaziada. Respeita, fi. Tá vendo? Toma. Toma. Matei. Respeita, galera. Olha isso aqui tomando na cabeça. Ó, ó, ó. Tomou. Ai. Vira carro monstro. Vira carro monstro. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, esse carro... Matei, matei, matei. Toma, matei. Boa. Duas kills. É a vingança, rapaziada. Falei pra vocês. A vingança nunca é plena. Mata a alma. Envenena. Ó, subiu o guarita. Vagabundo, cara. Meu Deus do céu, velho. Ao som do cabeça de gelo. Olha a pedra, rapaziada. Se brotar na frente, vai tomar, hein. Já falei, tá falado, hein, galera. Se brotar na frente do homem, vai tomar. Ó, ó, cuidado. Cuida... Se brotar, vai tomar, rapaziada. Meu carro monstro tá frenético, fi. O carro monstro... O carro monstro do homem tá frenético, troca. Não brinca com o homem não, hein. Ó, quebrei um carro aqui. Chupa essa manga aí, ó. Respeita, troca. Respeita. Tomou. Nossa senhora. Ó, tomou. Um tomou, tomou. Queria subir no carro, né, lenda? Queria... Ó, ó, matei. Matei. Matei mais um. Toma. Respeita. Hi, hi, hi. Uh, 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 uh. Ah, não. O pai tá frenético, rapaziada. Caraca, como que eu peguei esse carro? Nem com o Kelly eu tô, rapaziada. Nem com o Kelly o homem tá, mano. Galera, se você estiver gostando do X-Carve, não esquece de deixar o seu like todo dia, videozinho. Dois vídeos por dia, beleza? Dessas salas insanamente insanas que o pai faz. E, mano, respeita, né, galera? Ó, duas kills. Era pra eu tá com mais, né? Mais pra... Ai, melou, 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 melou. Sai, 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 sai. Os caras tá tentando quebrar meu carro, mano. A vida do meu carro tá no meio. Eu tenho que evitar danificar o bicho. Olha, mano. Se esse moleque dar uma lagadinha ali, mano, eu acho que eu matava, hein, galera? Se esse carro dar uma lagada de leve, esse moleque tinha tomado na cabeça, velho. Ave Maria, o homem tá com... Ai, 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 travaram. Travaram com gelo. Sai, sai, sai. Sai, lenda. Sai, lenda. Ai, ai, ai. Nossa, o moleque meteu gelo no bagulho. Matei. Matei. Respeita. Respeita, homem. Nossa. Ah, como não matou? Mentira. Mentira que não matou. Matei. Matei. Esse aqui eu matei, pelo amor de Deus. Matei mais um, três kills. Ave Maria, o homem tá muito insano. O homem tá muito insano, rapaziada. Vai, brota. Brota. Brota, vagabundo. Toma. Toma. Nossa, velho. Se esses moleques tivessem miado. Se esses moleques tivessem miado. Só que eu tô sem kit, galera. Agora é que eu me lasquei. Ó, tem um cara aqui dentro. Caraca, como que esses dois conseguiam subir, mano? Subiu dois pistoleiros aqui, velho. Ah, aqui vai ser mais fácil de matar, velho. Aqui na linha reta, fi. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Sai, tropa. Ih, vamos quebrar meu carro. Vamos quebrar meu carro, tropa. Ferrou. Caraca, mano. Ferrou. Sai. Caraca, velho. Ih, me ferrei. Me ferrei. Me ferrei, me ferrei, me ferrei. Me ferrei. Me ferrei bonito. Corre, negada. Corre. Tá maluco. Sai, 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 sai. Vai, acelerar. Ai, 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 ai. Tá muito forte. Tá muito forte. Tá muito forte. Essas catanadas tá muito forte, tropa. Meu Deus. Olha. Escaratela, tropa. Escaratela e não é pouco, mano. Ele sabe até que é eu, mano. Ai. Meu Deus. Eu preciso de kit. Eu preciso de kit, galera. Ai, tomei, morri. Ah, velho. Não, mano. 28 mil. Não acredito, rapaziada. Os caras telou demais, mano. Pô, mas essa aqui eu joguei bem demais. Meu Deus. Na moral, matei muita gente, velho. Matei três pessoas. Eu tava sem esperança, galera. Tinha tanto telador ali. Que eu tava sem esperança. Falei, mano, eu não vou conseguir pegar o carro monstro. Eu não tô com a Kelly. Se eu tivesse com a Kelly, eu chegava no carro monstro mais rápido. Mas mesmo assim eu peguei. E agora sobrou só a galera aqui, velho. Ave Maria. Esse cara tela demais, rapaziada. Vamos ver quem tá vivo aqui. Ó, o Nunes que me matou. O Nunes me atropelou. Tacar a motinha. Mano, a moto eu acho que é mais fácil de escapar. E é mais difícil dos caras quebrar, velho. O carro monstro ele é bom, né? Porque se você pegar é kill na hora. Só que a moto é mais manuseável, né? Você consegue virar o carinha mais fácil. Ih, tomou a blocada. Lá vai o Nunes. Nunes com a kill. Só matou eu esse pistoleiro. É brincadeira, né, velho? Tô achando que o moleque já tava com um monte de kill. Só matou eu. 27 vivos. Praticamente na última safe já. Vamos ver quem vai ganhar. Gásinho fechando, hein, galera? Tomou. Aí. Tomou a blocada ali. Tava camperando na pedra. Vamos ver, vamos ver. Ah, o som do cabeça de gelo. Olha a pedra. Eita, pô. Um ali saiu voando. Reverso rodou. Foi abatido. Ó o Nunes. O Nunes pilota bem, mano. O Nunes não é canseira não, rapaziada. Ó, tem uma motinha ali enganchada. O pessoal tentando pegar, mas não vai conseguir. 26, rapaziada. Ih, ainda atropelou. Mentira. O Nunes ainda conseguiu atropelar a lenda ali. 25 vivo. 25 vivo. Momentos finais. Quem pegou o kit vai ganhar, pessoal. Quem tiver com mais kit aí no finalzinho ganha o X-Carro. Lembrando, não pode ficar fora, né? Tem uns caras que pegam um monte de kit e ficam do lado de fora. Quem venceu o X-Carro fora da PEC aqui, fora da PEC não vai valer. Beleza? A vitória vai ser pra quem tá na PEC. Dentro da letra PEC. Aí, ó. O P tá dentro da última safe. Então o cara tem que tá na última safe. Se tiver muito longe, não ganha. Beleza? É, porque tem uns que pegam um monte de kit e juntam lá no canto. Aí fica que nem um nerd lá. Vou rodar kit. Ficar rodando kit. Ficar rodando kit aqui, ó. Aí vai lá e ganha. Né? Tem que tá no jogo. Tem que tá na luta aqui, ó. Tentando atropelar os inimigos e ainda ganhar. Eita, ó, Crazy. Matou o Grokes. Crazy matou o Grokes. Vamos ver. Galera, as regras do XK é fácil, ó. Você só pode usar arma branca. Pode usar panela, katana. Só não vale foice, tá? Foice não vale. Não vale arma também, né? E basicamente é isso. É só carro e arma branca. Que não seja foice e que não seja também a arma de tiro. E agora, ó. O pessoal tá tudo aqui dentro da safe. 24 pessoas. Mano, aqui não tem 24 não, hein, galera? Galera, aqui não tem 24. Deve ter alguém que tá fora do gás. Certeza que tem alguém fora. Quem tiver fora, ó. Já tô avisando. Não vai ganhar. Não vai ganhar o XK. Tem que tá dentro da safe aí. Beleza? 24 vivos. Aqui deve ter o quê? Deve ter uns 20, mano. Deve ter uns 20 só. Eu acho que tem alguém fora. Ave Maria. Ó o Nunes. Tomou a blocada. Tomou não. Deu uma blocada no moleque. Tomou uma. Aí. Ih, acho que o Nunes vai matar pelo menos mais um aqui, ó. Lá vai o Nunes. Olha a pedra. Ó, quebrou o gelo. O bom da moto, camicha, é que quebra rápido. E eu não sei como o menino quebrou sem tá camicha, velho. Ó, se ele tivesse camicha, ele não tava tomando esses danos. Tá ligado? Se tivesse camicha, ele não tava tomando tanto dano. Ó, matou mais um. Duas kills o Nunes. Lá vai o Nunes. Caraca, morri cedo pra caramba, pessoal. Queria chegar pelo menos aqui nesse final, velho. Se eu chego aqui nesse final com carro monstro, já era, filho. O pai ia ganhar. Esse cara quebrou meu carro. Ó o Bob. Bob morreu, foi abatido. Ih, morreu, morreu. Nunes morreu. Nunes morreu, morreu. Sobrou o Katatal. Ó, 16, ó. Não tem 16 aqui na PEC, hein. Não tem 16. Ó, Apolo. Matou um na Katana. Morreu, Apolo. Ó, ó. Tá na letra. Beleza, esse aqui tá ganhando. Tá na letra P. Esse aqui tá na safe. Quem é? O Renan. Renan. Dando aquela rilada. Será que o Renan ganha? Morreu. Kazin tá de moto. Beleza. Kazin tá de moto. Morreu. E quem ganhou? Ih, rapaz. Kazin foi o último. Kazin foi o último aí. Aparecer. Provavelmente, talvez, outra pessoa ganhou, né. Mas, eu vou considerar que o Kazin ganhou. E que a última pessoa também ganhou. Deixa eu ver se aparece aqui no reloginho. Normalmente, aparece no relógio quem ganha, né. Eu acho. Ou é só na ranqueada? Hum, será que foi... Será que esse off aqui jogou, mano? Será que esse off jogou? Não sei. Bom, vou considerar que foi o Kazin. Tá bom, pessoal? Então, galera. Não perde nenhum vídeo aqui do canal. Se inscreve. Ativa o sino. Deixa o seu like. Se você gostou de X-Carro, ajuda com joinha. Porque é muito importante. Tô percebendo que os vídeos estão pegando bastante viu. Mas, tá pegando pouco like. Então, deixa bastante like. Se inscreve aí. Tamo junto, galera. É nóis. Abraço do Bi. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Valeu. Hoje não deu, né. Mas, próxima vez aí, o pai amassa no X-Carro. Beleza, pessoal? Tamo junto. Tchau. Tchau.